Eu comecei a andar de skate. Meu pai era fanático pelo Santos, ele vinha aqui na vila direto, então em todos os meus skates, quando eu comecei a andar de skate tinha um símbolo do Santos, então a partir dali é que começou essa paixão. Eu comecei a andar de skate com 8 anos de idade, então eu vim aqui na vila, aqui na frente da vila com meu pai de skate, e aí, poxa, ligou, sabe, uma vibe muito positiva, sabe, entre o skate e o futebol, o skate e o Santos, então foi uma coisa que não tem como explicar. Então, foi bem difícil porque não existia muitos patrocinadores, entendeu, antigamente, meu pai ele trabalhava muito e a gente tinha que ir pra São Paulo, entendeu, pra competir, etc. E aí, tipo, foi bem difícil essa minha carreira como iniciante, amador e profissional, entendeu, então eu tive que ir, tipo, engatinhando, entendeu. Puts, várias, várias roubadas, passei já, muitas roubadas, dormi em rodoviária, dormi em vários lugares, assim, eu e meus meus amigos, eu e meu pai também, direto, entendeu, que, tipo, a gente chegava no campeonato 5 horas da manhã, aí, pegava, a gente ia no hotel, não tinha mais vaga, entendeu, e muita gente dormindo, eu falei, nossa, e agora, o que que vai acontecer? Vamos ficar na rodoviária, vamos dormir na rodoviária, aí pegava, dormia na rodoviária, e sem dinheiro pra comer, e só, só tomava café, e depois só jantava, ixi, várias roubadas. O meu pai falou, não, você tem que estudar, você tem que estudar, aí o pai falou, então, não tem como conciliar, eu estudo o skate, aí ele falou, tem, aí eu falei, meu, vou estudar e vou andar de skate, entendeu, aí meu pai, ele sempre me incentivava, isso daí, graças a tudo do meu pai, entendeu, teve um campeonato em Mauá, né, em São Paulo, onde que eu fui campeão e ganhei uma moto, é tipo, zero por quilômetro, entendeu, uma motinha, tipo, é tipo, uma moto mais ou menos, assim, mas aí, é, aí a gente vendeu essa moto, aí eu, tipo, eu falo, pai, eu quero um iPod, eu quero um iPod, aí ele catou o dinheiro, assim, toma aqui, ó, o seu dinheiro, aí, tipo, a primeira vez que eu vi o dinheiro, assim, tipo, na minha mão, tipo, nossa, é meu esse dinheiro, aí, tipo, eu falei, nossa, tipo, dá pra ganhar dinheiro com o skate, entendeu, e eu vou viver o skate, entendeu, aí, tipo, a partir dali, depois, umas duas semanas, depois eu ganhei uma outra moto, aí eu vendi, aí eu comprei outro iPod, aí, aí foi, tipo, eu sou viciado nesses negócios de iPod, aí, tipo, música, então, a partir dali que eu falei, meu, vou, vou ser profissional do skate e vou viver a minha vida. Nossa, então, o meu primeiro ano como profissional, eu não tinha dinheiro pra, tipo, viajar, tipo, a gente fez umas parcelas e tal, eu falei, meu, eu vou ir pra, tipo, passar pra final, que são, tipo, dez caras competindo na final, aí eu fui pra Europa, meu primeiro campeonato, tipo, mundial, e aí eu ganhei o primeiro campeonato, entendeu, aí, tipo, meu, tipo, já começou, tipo, a vir muitas coisas na cabeça e tal, e meu pai já me ligando toda hora, mó felizão, aí, tipo, aí tinha mais duas etapas, entendeu, o meu primeiro ano, 2011, aí a segunda etapa ganhei também, e a terceira etapa ganhei também, aí, onde que eu me consagrei campeão mundial, a primeira vez. O segundo ano foi um pouco difícil porque eu competi quase todas as etapas machucadas, entendeu, eu torci meu pé, eu quebrei o meu joelho no final de 2011, então, isso aí, tipo, meio que, tipo, o meu deu uma baqueada no final, entendeu, de 2011, mas aí, 2012, eu consegui, tipo, a maioria dos eventos fica em segundo lugar, entendeu, porque o meu ano tava 100%, então, aí, eu consegui ser campeão mundial ainda, e a terceira, a terceira vez, a quarta vez, eu tava muito bem, eu já tava treinando já todo esse tempo, então, eu tirei de letra esses dois anos aí. Música Muita honra, entendeu, tá, é, tá aqui fazendo parte do Santos, entendeu, aqui é um sonho desde, desde a barriga da minha mãe, né, é muito gratificante chegar aqui e ser do Santos, entendeu, ver aqui, ficar aqui sentado aqui na vila, é muito bonita, entendeu, assistir todos os jogos, para nós não perder um jogo do Santos e ser fanático pelo Santos, entendeu, então, eu agradeço muito ao Santos de estar aqui fazendo essa parceria e vamos que vamos, rumo ao Penta, né. Música Já tô treinando já, já pra chegar, porque tem muita, muita gente nova chegando, entendeu, muitos moleques de 15, 16 anos, entendeu, então, estão afobados para ganhar o campeonato, é que nem eu há quatro anos atrás, entendeu, então, vai ser muito difícil, entendeu, muito difícil, mas vou tentar aí trazer para o Santos e para o Brasil de novo. E aí, galera do Santos, sou Kelvin Hoffler, atleta profissional de skate, e quero agradecer a todos, aos torcedores, pela força que vocês me deram esse ano e todos esses anos, durante quatro anos que eu tô no Santos, e é isso daí, muito obrigado e valeu. Música Música